Está internado em um hospital particular de Arasatuba, o bebê de um ano, que estava num carro que se envolveu num acidente no fim de semana, na rodovia Roberto Rollenberg, em Turiúba. Outras quatro pessoas estavam no carro. A gente tem algumas imagens para te mostrar. Olha só, segundo informações da polícia rodoviária, dois carros seguiam no mesmo sentido. E ao se aproximarem de um trevo, o trevo de acesso a Turiúba, um dos veículos tentou cruzar a rodovia e provocou o acidente. Ainda segundo os policiais, o pai da criança, irresponsável pelo acidente, estava bêbado. Olha a responsabilidade. O bebê, melhor dizendo, não estava na cadeirinha. O motorista teve a carteira de habilitação suspensa.